Hoje Procuro alguém que possa me salvar Sorte E algo que me faça acreditar Sempre Que o mundo não pareça existir Mas posso enxergar E quem se foi Teve o seu tempo Teve o momento E quem ficou Teve o meu tempo Meu sentimento Ontem Achei um bom lugar pra me vender Vida Me trouxe um bom sentido pra existir Sempre Que o mundo não pareça existir Mas posso enxergar E toda vez que eu penso em desistir Farei tudo o possível pra sair Pois todo pensamento há de ser A causa do que possa acontecer Mas nada vai chegar sem avisar E cada passo dado faz crescer Um sonho muito longo e no final Saber que tudo foi como pode ser E quem se foi Teve o seu tempo Teve o momento Teve o seu tempo E quem ficou Teve o meu tempo Meu sentimento Meu sentimento Se atreve a me dizer Não pensar No que podia ser Não corre atrás Vai realizar Nem transformar Esquece o que é sonhar E agora Vida vai Indo embora Não vai Eu sei Eu sei Você não vai Falhar Ao calar O mundo que te faz parar E agora Quero estar Lá fora E não mais voltar E não mais voltar E não mais voltar E não mais voltar Yeah, yeah E não mais voltar E não mais voltar Vai falhar ao calar O mundo que te faz parar E agora quer estar Lá fora e não mais voltar 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 Te amei, te amei, te amei Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Onde estás? Distante vou te ver melhor Não quero ouvir Notícias de qualquer lugar Eu vou sumir Enquanto houver mentiras E motivos pra entreter Enquanto eu puder ignorar Por trás da paz Eu vejo o mundo acontecer Histórias a desmoronar E bem diante De você Do tempo A sorte Onde estou? Meu mundo quer me ver Tentar Não vá mentir Notícias vão me enganar E eu vou fugir Enquanto houver sentido E verdades pra escolher Enquanto eu puder melhorar Por trás da paz Eu vejo o mundo acontecer Eu vejo o mundo acontecer Estórias a desmoronar Estórias a desmoronar E bem diante de você Por tempo O tempo A sorte O tempo A sorte Enxergo 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 Uma direção Tão certa Quantos passos Que eu não percorri Por medo De não arriscar Leve os meus pecados Pra longe Leve os meus pecados Que eu levo Seus erros adiante Estendo as mãos no céu E finjo estar tudo bem Só por hoje Estendo as mãos no céu E finjo estar tudo bem Só por hoje Só por hoje Juras pra me proteger Do mal O medo De não se afastar Leve os meus pecados Estendo as mãos no céu Estendo as mãos no céu E finjo estar tudo bem Só por hoje Só por hoje Estendo as mãos no céu E finjo estar tudo bem E finjo estar tudo bem Só por hoje E finjo ir à luta E finjo estar tudo bem E finjo estar tudo bem E finjo estar tudo bem Com as mãos no céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem sair Sei que as dores Convidam o tempo Atrasar Na estrada dessa vida Digo adeus Sem parte Se unir o verso ao universo De limitos verás Que somos muito mais que isso Muito mais serás Na estrada Nessa vida Digo adeus Sem parte E quem ficou Então Não mais chorou E quem partiu Enfim sorriu E quando quiser Pode voltar Pra você É É É É É É É Se inscreva no canal Se inscreva no canal